Colocaram debaixo da porta. Olá, ouvi boatos que vocês se mudaram para o condomínio e não gostei nada disso. Vamos lá fora ver se tem alguma coisa. Pular do muro da quadra ali que tá direto na área da piscina da minha casa. Ô gente, vem cá, vocês viram isso? Acende a luz, acende a luz, acende a luz. Fecha a porta das coisas, por favor. Baixa a janela. Olha lá, tudo descartado. A merda de alguém chegar aqui, esse negócio tá ficando perigoso de verdade, mãe. Tá mesmo. E aí? Baixa daqui, dá uma festagem. Vamos baixar aqui, vamos baixar aqui. Apera a janela de dentro da minha casa, dá uma festagem. Seu ruíço, seu ruíço. Não é possível. Desculpa aí. E agora? Tá, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. O que a gente faz? Liga pro seu pai. Vamos, ó, vamos todo mundo se deixar aqui, fechar todas as janelas e liga pros seus pais. Tá. Esse lado, eu vou ajudar o outro. Tá. O cara que tá comendo perigoso de janela, o cara é chato. O cara pode ser um louco. De certeza. Eu tenho certeza que de manhã, eu vim aqui, daí eu gravei a história. Cadê a carta? Cadê a carta? Cadê a carta? Ficou lá na escola. Ficou lá na escola. Gente, ô mãe, pera de colocar no meu avanço. Gente. Tem luz. Tem luz. Ô mãe, pera atenção. A gente tá sozinha em casa, meu. Pera atenção, a gente tá sozinha em casa. E chegou uma carta, então eu gravo no vídeo. Chegou uma carta embaixo da porta, falando... O que que tava falando na carta mesmo? Fala aí, Jair, que eu não tô ligando. Ô tia, a pessoa, não sei quem, falou que sabia quantas pessoas tinham na casa que já estavam espionando vocês, que iriam atormentar o... Mas quem tinha essa pessoa? A gente não sabe, porque nós tava gravando, aí do lado tocou a campanha e tinha a carta. Aí, tipo, deixou bem nítido que não gosta, tipo... De tiktoker e youtube. Então, literalmente, tá falando da sua filha e quem estiver nessa casa. Até então, ela, a pessoa sabe do... Mas que horas que foi isso? Quanta hora? Foi mais uns... Dez minutos. Mais uns... Dez minutos. É, dez, vinte minutos. E, tipo... A gente tá lá fora. Essa carta diz que, tipo assim, tá observando a gente que vai te aumentar a nossa vida. Aí, tipo, também, nós nascemos lá fora pra ver se tinha alguém na rua. Tava... Tava a oportunidade aqui da quadra do lado aberto e hoje de tarde já não tava. A janela do outro acasado do vizinho. Ninguém viu nada. Ninguém via. Depois, é porque nós subimos agora correndo. Porque agora, 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 a Camila viu um vulto lá na curva da rua. E a gente tá escutando um barulho muito estranho também. E na carta pede pra gente fechar todas as janelas. É, tá no amor de agora. No meu quarto. No meu quarto, lá. A gente fechou tudo aqui e tá aqui esperando. E, tipo, tia, essa pessoa, ela tá observando porque ela sabe todos os movimentos que acontecem aqui dentro. Tão pelas janelas abertas. Gente, mas quem que é essa pessoa, misericórdia, quem será isso, meu Deus? Não sei, tia, eu sei que tá dando barulho aqui também já. Uns barulhos aqui por fora da casa. Pois é. Meu Deus do céu. Vocês estão, vocês estão longe? Eu tô indo pra casa, tia, até que é pouco, mas vocês estão no quarto? Tão no quarto. Sim, não, a gente vai dar uma, vai dar uma apresentação, elas nos quartos agora. E a gente te liga daqui a pouco com a coisa. Tá bom. Tá bom? Mas ninguém viu nada aí na rua, nada? Não. É só a Camila que ficou no coração. É, eu vi, eu vi na hora que a gente tava entrando em casa, eu olhei pra trás e tinha alguém passando correndo. Mas foi muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Não deu pra ver quem é, se era homem, se era mulher, não deu pra ver nada. Você teve uma olhada na rua aí, não viu nada. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Se estiver aqui dentro já. Fecha a porta. Tranquilo, tranquilo. A gente já tá... Qualquer coisa vai ligar pra segurança, tia. Tá aqui dentro. Tá bom? Tchau, tchau. Calma, calma. E aí agora? Agora vamos fechar as janelas, né? Mas já fechamos já. Na casa inteira. Mandou a gente ficar longe de janelas. Não é bom, não é bom. Mas tem alguém lá embaixo. Calma aí. Calma com a minha mãe. Acabou a chuva de morrer. Tem os alunos na razão dela. Às vezes a porta tava acesa. Não, não. Tem a luz aqui. Não tá acesa. Ah, meu Deus do céu. Fecha aqui, fecha aí. Fecha aí. A gente tá laçado. Sua mãe vai chegar, ela vai entrar e vai ter alguém lá. Vamos lá. Sabe uma parada, né? Nós temos que ter que descer, todo mundo junto. Todo mundo junto. E fechar a casa. A porta, poxa, esse barulho tem que ir na porta. Vamos fechar o quarto. Vamos fechar o quarto. E se a mãe deram chegar, ó. A gente tá todo mundo junto pelo menos. Isso, isso, isso. Vamos separar. Primeira regra. A gente separa, ninguém separa. Ela tá, ela tá assustada. Ela tá, ela tá assustada. Ela não é de latir. Ela não tava solta. Mentira. Ela só bate quando tem alguém perto dela, porque ela é brava. Camila, vem aqui. Ó, ela tá arrepiada. Tá fechando tudo daqui. Gente, tá fechando tudo. Tá fechando tudo. Vem, vem cá. Vamos descer pela outra. É, vamos descer pela outra, então. Quem te dá esse porte aqui? Não foi eu. Não foi eu. Não foi eu. Não foi o quarto, Luiz. Mas o quarto tá fechado. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho ganhado. Não, não tem que me gravar, não é o melhor que eu. Olha lá, não tem nada aqui, velho. Nada aceso. Não tava de diferente. Tem nada de diferente. Você vai pegar pra fechar isso daqui? Melhor. É, fecha isso. É melhor apagar as luzes, você acha melhor? Não, não acho não. Apagar? Não, não. 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 Camila. Ai, eu tô sem medo. Ai, eu tô sem medo. Ai, eu tô sem medo. Que merda é essa? Que merda é essa? Que merda é essa? Que merda é essa? Tinha alguém, tinha alguém, tinha alguém parado de costas lá embaixo. Eu não sei se ela tava aberta. Tá com o seu bote inteiro, velho. Deixa eu falar minha teoria. A pessoa pulou essa sacada, veio aqui, desceu por um dos caras que a gente não desceu e parou de lado. O quarto não tava desse jeito. Ai, gente, eu desci minha manhã. Por quê? Porque isso daqui a gente tá fechado. Então, provavelmente, a pessoa saiu daqui e desceu pela estrada. Ai. Preciso comprar. Eu achei errado. Meu pai, mano, minha parede, você não pode sair? Pelo amor de Deus. Camila. Eu me vei. Eu deixei de entrar. Camila, eu vou salvar a minha camila. Mano. Camila, o que é fácil é que ele ou ela, sei lá, entrou pela sua sacada. Pelo localização dela, eu tô muito nervosa, eu não consigo nem falar, velho. Mano, se o cara tá aqui dentro, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. É, a gente tem que descer lá. A gente não sabe o que que ele... Você vai ver o tamanho que ela tá, pelo amor de Deus, gente. Você vai ver o tamanho que ela tá, pelo amor de Deus, gente. Deve tá. Pra deve ser demora inteira de chegar, não deve ser possível. Porque a gente vai descer. Não, 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 não. Não dá outra descer. Vai. A gente tem que saber o que é. Pera que não tem a segunda aqui. Sabe a desprestada da cidade. Gente, a gente não sabe se é um prazer mesmo. Sim, não tá tem tempo e agora a gente faz o quê? Espera aqui. A gente não sabe se é um cara querendo brincar em óculos, é... Do Joãozinho? Do anônimo. Mas lá, então, mas lá, na gente, a casa de rua, que é casa de condomínio. Como que a pessoa do lado ia entrar aqui? É verdade. Tem várias câmeras na rua, vários negócios. Não, não é possível. Tinha várias coisas na rua, segurança, tem a portaria aí pra entrar, uma burocracia. E aí? Eu desceria, eu acho que não vai descer. Você acha que não vai descer? Não, não. Não, não. Se o cara tem medo disso, mas tem que saber quem é. Ele tem que mostrar a cara. Ai, meu Deus do céu, gente. Quem é? Quem é? Seus pais. Graças a Deus, graças a Deus. Tem um cara lá embaixo. Tem um cara lá embaixo. Tinha pra segurança, Tati? Não, para aí. Você tá falando sério? Sério, sério, sério. Foi o que eu tô brincando de ver a mão.